A Apple é multada em milhões de reais por vender celular sem carregador. Nosso comentarista de business, Bruno Meyer, de volta aqui com a gente. Quais os detalhes, como foi essa multa e as providências da Apple a partir de então? Olha, decisão polêmica, hein, Adriana? A justiça decidiu que a Apple vai ter de entregar um carregador para quem comprou um iPhone a partir de outubro, desde outubro de 2020, que vem sem o acessório no Brasil. Essa decisão vem direto da 18ª Vara Cível de São Paulo, que também condenou a gigante americana a pagar uma multa de 100 milhões de reais, esse valor que deve ser destinado a um fundo voltado à proteção dos direitos dos consumidores. A ação foi movida pela Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes. No documento, o juiz afirmou que é evidente que, abre aspas, com a justificativa de uma abre aspas iniciativa verde, ele impõe que a Apple tenha a necessária aquisição de adaptadores ao consumidor que antes eram fornecidos juntamente com o produto. Mas é realmente um absurdo, né, vender um aparelho sem o carregador. Qual era a justificativa da Apple para isso? A justificativa dela sempre foi sustentabilidade. Ela alegou isso desde o começo. Em 2020, quando ela decidiu lançar novos iPhones sem carregadores, ela afirmou que a eliminação do carregador reduziria espaço para a logística. De que forma? O que significaria caixas menores, consequentemente, mais iPhones dentro dos containers, pelas logísticas aí pelo mundo. Isso nunca convenceu muito o mercado e, principalmente, nunca convenceu o consumidor. Eles podem não colocar numa caixinha, reduzir a entrega do produto, mas como a gente, como nós, consumidores, vamos carregar um iPhone? Tim Cook, presidente da Apple, não inventou até agora uma bateria com carga vitalícia, né, Adriana? Nós sempre vamos consumir o carregador e ele vai ser fabricado do mesmo jeito. O juiz do caso aqui em São Paulo diz que invocar a defesa do meio ambiente para tal medida demonstra evidente má-fé. Foi esse o termo usado por ele. A Apple tem agido com má-fé, quase como uma propaganda enganosa, o que se revela, nas palavras dele, uma prática abusiva, visto que até incentiva e estimula o consumidor a concordar com a lesão que está a sofrer. Qual é a lesão de levar um produto sem o carregador? A Apple afirmou que vai recorrer dessa decisão. É, a justiça vale para todos. Vai ter muito desdobramento ainda dessa história. Até para uma gigante como a Apple. A gente acompanha os desdobramentos. Você disse que quem no Brasil comprou o aparelho a partir de outubro... A partir de outubro de 2020. Já pode ter, já pode recorrer e ir atrás do seu carregador. Justo. Fica o recado. Valeu, Bruno. Ótima sexta e fim de semana. Ótima sexta a todos. Ótima sexta a todos.